Hoje a gente vai apresentar para vocês o Mobile Technician. Fala, refrigerista! Seja muito bem-vindo diretamente do centro de treinamento da Fujifilm. Leandro, o que é o Mobile Technician? Boa, Maresia! Esse é um aplicativo de código de erro, onde o técnico consegue identificar os códigos de erro e a solução do problema. Maresia, mostra o aplicativo aí, pessoal. Mobile Technician. Você vai selecionar os modelos comerciais, Hack Pack. Tipo de unidade interior. Vamos selecionar os nossos equipamentos. Quais nós temos? Então, nós temos os montados na parede, cassete, chão-teto, que seria o piso-teto, conduta, seria o dutado e o chão, que é somente o piso. Vamos selecionar o montado na parede. E aí ele vai pedir o modelo de unidade interior. É o quê? O modelo do equipamento. Onde que eu consigo achar o modelo do equipamento? Então, olha aqui. Todos os equipamentos da Puget, na lateral, na linha Highwall, fica a identificação do produto. Isso vai depender de modelo por modelo. Vamos lá, Maresia! Lembrando, os equipamentos ASBG são os equipamentos comerciais vendidos no Brasil. ASBG, a palavra B é de Brasil. Quando eu selecionei o modelo 30JFBB, ele vai me impedir a unidade interna, unidade externa. Só existe um modelo para aquela unidade externa. Clico em feito. E aí eu consigo ver os LEDs pelo controle remoto ou pelo LED pela unidade evaporadora. E aí vamos aqui no equipamento identificar o problema. Esse equipamento, ele já estava apresentando um código de erro. Seriam 7 vezes a operação e 2 vezes o timer. Então, o Maresia vai lá selecionar para identificar qual é o problema. 7.1, sensor de temperatura de descarga. Então, eu seleciono nesse item aqui e vem a solução do problema. Esse aplicativo é muito útil para a resolução dos problemas dos equipamentos da Fujitsu. O código de erro apresentado era 7.1, que é identificado aqui, que era o sensor de descarga. E lembrando que a gente tem aqui todo o trombochote, que é onde você tem que fazer todos os passos a passos para saber. E ele te dá a temperatura correta do sensor, como você vai identificar, para você fazer as medições também. Maravilha! Vale ressaltar que é importante procurar uma empresa especializada para realizar o serviço de manutenção de equipamento. E aí